Jogo Sério Infelizmente o Brasil enfrenta uma epidemia muito, muito severa de dengue E o pessoal, cada qual, cada classe está fazendo a sua parte Aqui, crianças, professores, Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Sanitária De Mutran, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal Percorrerão as ruas e você que é morador aqui do Jardim Herminda, do Jardim Arueira Abram suas portas, porque a educação chegará por meio das crianças Música 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 Bora lá pessoal, vai compartilhando aí Ó o mosquito Da DEM, como ele está divertindo-se lá no fundo Ó, você vai ver mosquito, essa criançada aí não vai dar sossego pra você não Atenção você aí de sua casa, atenção você do Jardim Oruira, você do Jardim Herminda Abram suas casas, recebam os panfletos, recebam as crianças Demonstrem que você acredita no futuro do país Essa criançada aí, ó Professora Tô falando aqui pro pessoal Sobre a importância de começar a educação Com as crianças A gente tá falando de uma epidemia Que já pegou o Brasil aí Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso Todo mundo muito engajado, tem até a música Isso, as crianças se empenharam Bastante em apresentar esse projeto Vendo a necessidade até dos próprios Familiares que acabaram ficando Doentes, contraíram A dengue E aí eles perceberam que precisavam fazer Alguma coisa E aí ao derredor da escola não foi suficiente Então a gente tá saindo pelo bairro agora Perfeito, bora lá acompanhar É isso aí, parabéns pelo trabalho E bora lá pessoal, a criançada levando Importante o que a professora falou Que até as crianças Percebendo em casa, né Seus entes queridos Muitas crianças também Doentes aí com dengue E eles fazendo já essa campanha Se prevenindo contra o mosquito Aedes aegypti Que é o transmissor É dessa forma, ó De forma lúdica Mas também de forma Muito, muito importante Que a criançada vai gravando Vai obtendo essas informações E logo, logo Se Deus quiser Agua Chupé Estará livre da dengue Nós vivemos uma epidemia Estamos enfrentando Mas vamos lá pessoal Todo mundo junto aí Contra a dengue, hein Saia para o mosquito Continuar Atenção 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 O mosquito Desçado Atenção 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 Vai Opa, 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 com essa droga não é legal, se um mosquito precisar ou não começar, sair do hospital, posso ficar, com iniciativa, pra virar de baixo pé. Esse é o pagode do mosquito, e o boquê do maior astral que ele põe, e que ele passa bem, vem do centro do mosquito, e a doceio de fazer com o levo, deixa eu ver filha, deixa eu ver filha, ae, vamos informar aí, show mosquito da dengue! Pessoal, aproveitar a presença da Janine aqui, que é a comunicóloga da prefeitura, Janine, hoje muito legal, uma forma lúdica aí das crianças levarem a mensagem do combate à dengue, mas estamos falando de uma coisa muito séria, que tomou praticamente o país, e a prefeitura tá agindo de várias frentes pra poder enfrentar? A gente tá tentando usar de todas as armas possíveis e imagináveis pra tentar conter a doença, isso pra tentar conter o mosquito, né, que é o causador da doença, e a criança tem esse efeito multiplicador, uma criança ela mexe com a família inteira, então quando você trabalha isso com a criança, você acaba trabalhando com a família inteira, então a gente segue com as campanhas de publicidade, com as ações com as crianças, com as ações com o pessoal da vigilância sanitária em casa, com os atendimentos agora em todas as unidades de saúde, e aos sábados no Sentinela, sábados e domingos no Sentinela, só ontem nós tivemos, se não me falha a memória, 288 atendimentos no pronto-socorro, fora os atendimentos de unidade de saúde, então assim, a dengue tá com uma situação bem crítica mesmo, não só em Guaxupé, esse é um problema estadual, esse é um problema nacional, é a época, a gente ainda não passou pelo pico, isso é muito importante que seja dito, o pico é esperado pro mês que vem, pro mês de abril, então toda ajuda é necessária, e essa é uma luta nossa, Carlão, nossa, a gente que tá em casa, a dona de casa, você que tá tomando conta da tua casa, e aqueles 10 minutos que a gente tira por dia pra tomar conta do quintal, é de extrema importância, porque essa é a principal arma, é cuidar das nossas casas, dos vasos de planta, das calhas, então assim, essa luta, ela é muito nossa, não adianta a gente fazer nada disso se a pessoa não cuidar da sua casa. Perfeito, Janine, muito obrigado, hein? Pessoal, e vou seguir aqui com a criançada lá na frente já, tá fazendo essa passeata de combate à dengue, infelizmente, uma epidemia em Guaxupé, em Minas Gerais e no Brasil, e a gente sabe que a vacina não chegará em Guaxupé, como está chegando em poucos locais do Brasil, haja visto essa explosão de casos, por isso, prevenir ainda é o melhor remédio, você não pode deixar água parada na sua casa, e disso você já sabe, portanto, as unidades de saúde, o hospital de Guaxupé, é sempre lotados com doentes de dengue, e agora, pessoal, a gente sabe que a dengue, ela tá desencandeando, não em todas as pessoas, mas em algumas, sequelas e desencandeando outras doenças, por isso, é necessário você prevenir e proteger a sua família. Compartilhe essa transmissão, vamos levar ao maior número de pessoas possíveis a transmissão do Carlão do Jornal Jogo Sério. Nós estamos alertando todos vocês, por meio de trabalhos educativos, trabalhos de prevenção, tratamentos, fiscalização, a vigilância sanitária, ela vai passar por sua casa, abra sua casa para a vigilância sanitária, deixe o agente de controle de vetores agir aí na sua casa, para que você possa saber, o meu ambiente está livre da dengue. É assim que a gente precisa, é assim que a gente vai fazer. Faça a sua parte, o Carlão faz a dele, as crianças estão fazendo ali com maestria, enfim, que a família brasileira possa se atentar, que temos que ser um só contra a dengue. Todo mundo lutando, todo mundo da mesma forma, combatendo o mosquito Aedes aegypti, que está levando tanta gente para os hospitais, para as unidades de saúde, e lamentavelmente, até ao óbito.